Olá, nós temos visto na nossa série de programas que a atividade física e o movimento principalmente são fundamentais para a saúde e a vitalidade. Bom dia, nós vamos conversar hoje com o ortopedista doutor Uronal Zancan e nós vamos conversar sobre a parte articular, pelo menos iniciar sobre esse assunto. Tudo bem, doutor Uronal? Tudo bom, José René, é um prazer e uma honra ter esse programa contigo aqui. Conte-nos as questões da estrutura física, da parte articular, da osteomuscular e o envelhecimento. Na verdade, a gente tem a falsa ilusão de que o nosso corpo envelhece fisicamente inevitavelmente. Eu tenho a certeza absoluta, baseada até em várias experiências pessoais e com pacientes, de que só envelhece fisicamente, muscularmente, quem quer. Então, sem querer ser modelo, eu tenho hoje dois quilos a mais que eu pesava na época da faculdade, sendo que são três mais de músculos e um menos de gordura. Hoje eu tenho uma capacidade cardiovascular 58% maior do que quando eu tinha 28 anos. Claro que são 20 anos que eu estou trabalhando o meu corpo nisso. Não é um fator biológico, é um trabalho físico, alimentar, trabalhando para manter a estrutura muscular. Então, eu estou trazendo uma ideia nova de que a gente não necessariamente tem que envelhecer a parte muscular, articular. Se a gente fizer um trabalho físico de preservação dos músculos, dos ligamentos, a gente consegue avançar até idades bem elevadas sem sinais de envelhecimento, sem sinais musculares, articulares de envelhecimento. Então, assim, durante muitos anos eu disse assim, Ah, problemas de coluna, tu tem que cuidar com a coluna e tal. Hoje eu digo, tem cura. Tem cura, é? Todo problema de coluna tem cura. Todo problema, todos os tendinites têm curas. Todas essas dores, músculos e esqueléticos, não só têm cura, como o indivíduo pode viver num nível que não vem a ter dor. Por onde que anda esse, qual é esse caminho dessa cura? Pelo desenvolvimento físico, aumentar a capacidade muscular, aumentar, melhorar o seu nível de alimentação. Uma das coisas que causa muita dor é o processo inflamatório localizado da coluna, por exemplo. Entendi. Mas de onde é que vem essa inflamação da coluna? De uma inflamação circulante no corpo, que tem uma inflamação chamada silenciosa e que se manifesta na coluna. E de onde é que vem essa inflamação circulante? Do alimento, da falta de sono, do estresse e do sedentarismo. O coração, à medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando mais fraco. Não é verdade. Tem vários trabalhos que mostram. Ah, o envelhecimento é inevitável. Não. Não necessariamente. Não é inevitável. Prêmio Nobel de Medicina de 2009. A Elizabeth Beck-Born, mais a Carol Graves, Jacques Sostak, ganharam o prêmio Nobel porque eles estudaram estruturas chamadas telômero e telomerase e que mostram que tanto o telômero como telomerase pode aumentar e reverter o envelhecimento. A telomerase é um marcador de envelhecimento. Eu acho que a gente tocar nisso aqui, o telômero é aquela partezinha que fica no final do cromossomo do DNA. A medida, quando a gente nasce, o telômero é bem comprido. E daí, a cada reprodução da célula, o telômero encurta. Até chegar no final da velhice, o telômero diminui. E a Elizabeth Beck-Born, ela ganhou o prêmio porque ela descobriu que a telomerase protege o telômero. A célula cancerosa multiplica, multiplica, multiplica e o telômero não encurta. Então, abriu uma perspectiva para a ciência. O que faz aumentar a telomerase? O que faz aumentar o telômero? E daí, agora, em 2013, a própria Elizabeth Beck-Born, junto com o Jim Ornish, fizeram um trabalho sensacional baseado em homens com câncer de próstata. Aí pegaram homens com câncer de próstata de baixa agressividade e dividiram em dois grupos, o grupo controle e o grupo de intervenção. O controle é aquele que não se faz nada. E o grupo de intervenção fizeram algumas intervenções que eu vou te contar daqui a pouco. Primeiro, eu vou contar o resultado. Três meses depois, o grupo de intervenção aumentou telomerase, ou seja, mais proteção no telômero. Cinco anos depois, terminaram o trabalho. O grupo controle diminuiu os telômeros como era de todo mundo. E o grupo de intervenção, 100% aumentou o telômero. Se diminuir telômero é envelhecimento, aumentar telômero é envelhecimento. Esse trabalho foi publicado na revista Lancet, que é uma das revistas mais prestigiosas. Qual foi as quatro coisas que aumentaram o telômero? Que remédio maravilhoso foi esse? Atividade física, alimentação, gerenciamento de estresse e grupo de controle, grupos de apoio. E se encontravam uma vez por semana para discutir saúde. Só isso. Gerenciamento de estresse, Elizabeth Becquimão trabalha muito na questão da meditação. Então, eles aplicaram meditação para aqueles pacientes. Atividade física acima da atividade física comum. Não só caminhando, um pouquinho mais do que caminhando. E uma alimentação saudável. Agora, eu te pergunto, quem dos nossos telespectadores não pode fazer essas quatro coisas? E todo mundo pode. Aumentar. Quantos fazem é outra pergunta, né? Aumentar telômero é possível. Baseado nisso, eu fui estudar. O que aumenta telômeros mais? E daí abriu uma perspectiva para mim que eu não tinha esperado. E existem dezenas de coisas que aumentam telômeros. Desde nível de vitamina D alto, um sono adequado, suplementação com ômega 13 e aí vai embora e tal. E eu cheguei a fazer um trabalho, uma palestra sobre cura do envelhecimento. Mito ou visão científica? E apresentei esse trabalho na faculdade de medicina da URGS, recheado de trabalhos científicos, mostrando que não é um mito tão louco. Pode ser que daqui 20, 30 anos o envelhecimento tenha cura. É o que diz. O pai do genoma humano, o Craig Venter, que foi que descobriu o genoma humano, ele tem uma frase louca, que eu não sabia o que era. Envelhecimento saudável é um oxímoro. O que é oxímoro? Foi pesquisar. Oxímoro é uma frase que tem duplo sentido. A clara escuridão, o doce tirano, o envelhecimento saudável, como oxímoro. O envelhecimento não é uma coisa inevitável? Ele diz que não. Ele defende que é uma doença e que um dia vai ter cura. Vamos aproveitar e vamos chamar agora a nossa dica de atividade física. Hoje a gente vai falar de uma parte bem importante, que são os alongamentos. Eu já estou aqui com o João Batista, que vai nos falar um pouquinho como começar, o que fazer. É bem importante, né? É fundamental, ainda mais com esse frio todo que está vindo aí pela frente. A questão da rigidez muscular, ela aumenta muito. E também da questão das articulações. Então as pessoas têm que ficarem muito atentas a isso e tentar na medida do possível, a gente vai mostrar depois os exercícios, fazer eles aos poucos. E a gente vai procurar ensinar cada passo desse processo, cada progressão, para que a pessoa vá, sim, diminuindo essa rigidez e se sentindo melhor e se soltando. O alongamento, ele deve ser feito antes e depois da atividade física? Sim, ainda mais para aquelas pessoas que apresentam, realmente vão ser músculos mais encurtados, articulações mais rígidas. Então o programa ideal para essas pessoas seria que tivesse um pouco de alongamento antes e bastante de alongamento depois. Hoje existem outras técnicas também que se trabalha bem a questão do relaxamento muscular. Mas basicamente para aquelas pessoas que vão iniciar, o alongamento já é necessário. Mas sim, procurar fazer bem, bem feito, antes e depois. Então tá certo, é isso aí, gente. Olha, alongamento é muito importante, nesse friozinho faz toda a diferença. Vamos exercitar aqui, isso é saúde. Então nós vimos a atividade física, foi uma das coisas que nós falamos aqui, né? Mas vamos agora só falar um pouquinho da atividade física. Que tipo de atividade física, né? Que é uma dessas quatro pilares aí do antivenhecimento. É para quebrar paradigma? Podemos quebrar, aqui estamos para quebrar paradigmas. O que que aumenta a capacidade cardiovascular? Exercício anaeróbico. Como assim? Não é o exercício aeróbico? Não, é o anaeróbico. O que que é o anaeróbico e o que que é o aeróbico? O aeróbico, correr 30 minutos, uma velocidade boa. O anaeróbico, correr 30 segundos, uma velocidade altíssima, para levar o batimento cardíaco lá em cima. Então esses exercícios são chamados treinamento intervalado de alta intensidade. Em inglês é HIIT. É como se fosse levantar um alto peso em pouco tempo, em vez de levantar pouco peso bastante vezes. Como responde? É, ou correr 18 km por hora em 30 segundos. Que é uma velocidade altíssima. É, e daí 30 segundos, eu fico ofegante. Mas esse não é um estímulo para o coração, para o coração aumentar. Então, hoje em dia, eu gostaria de abrir a perspectiva. Pensem na possibilidade de fazer um exercício de alta intensidade para estimular o coração a ser desafiado a aumentar. Mas não faça um exercício de alta intensidade sem fazer um eletrocardiograma de esforço antes e saber se o coração não aguenta. Eu tenho acompanhado 800 pacientes que fazem, participantes que fazem programa de saúde comigo. E dois ou três participantes tiveram o eletrocardiograma de esforço comprometido. Então não é uma coisa tão comum em nós, pessoas tidas como normais. Então, mas é necessário que seja feito. Entendi. E isso está falando na questão anaeróbica com corrida, por exemplo. Com corrida. O peso não vale. Eu estou perguntando porque é uma pergunta que vão fazer. Eu diria também o seguinte, assim, não existe saúde com músculo fraco. O velho é doente por ser fraco e não por ser velho. Então, a musculação é o exercício que eu preconizo para todos os meus pacientes. Com a musculação eu corei a minha coluna. Eu sofri da coluna até os 45 anos. Faz 20 anos que eu não sei o que ia sofrer da coluna. Por causa do reforço muscular. Então, eu faço religiosamente uma musculação de alta intensidade e faço duas vezes por semana exercício intervalado de alta intensidade. E uma vez por semana eu faço o aeróbico, que é a corrida de 30 minutos. Sim, aí é o low profile, aquela coisa. Eu diria assim, é um complemento do intervalado. Do intervalado que é esse exercício anaeróbico. Ah, entendi. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o Viva Bem. Estamos de volta com o Viva Bem. Antes de continuarmos a nossa conversa com o Dr. Uronal Zankan, vamos à nossa receita do dia. A nossa dica alimentar de hoje é um mousse de chocolate funcional. Por que funcional? Porque ele não usa leite, manteiga, creme, nada. Ele é extremamente saudável e extremamente natural. A primeira coisa que nós vamos usar é abacate ou avocado. Eu peguei o avocado, que ele é menor, porque ele é mais fácil para a dose individual. Ele é rico em vitamina E, em vitamina A, em magnésio, fósforo e glutationa, que são poderosos antioxidantes, tanto para a circulação como para o cérebro. Nós vamos usar agora, é de chocolate, né? Então nós vamos usar cacau. O cacau puro, não estamos usando chocolate. Então vamos usar duas colheres de sopa, mais ou menos, de cacau puro. Se conseguirem. Vamos colocar apenas umas gotinhas de limão, só para dar uma quebrada. Vamos usar óleo de coco. Vamos usar uma colherzinha de óleo de coco. Esse que vai ser o nosso lubrificante, isso aqui, né? Tá bom? O óleo de coco tem ácido caprílico, que é excelente antifúngico. Tá bom? E vamos adoçar com mel. O mel também é antifúngico, antibacteriano. Ele tem potássio, magnésio, cálcio, fósforo. O mel é excelente. Olha que beleza. Mais ou menos uma colher de sopa. Tem que ser docinho, né? Tá bom? Nesse inverno, tem que ser docinho. Vamos bater no nosso liquidificador. O que nós colocamos? Então, vamos colocar aqui. Vê que é bem grosso, né? Textura de mousse, ó. Pode bater naqueles batedores manuais que fica mais fácil. Porque esse aqui é muito grosso, né? Então, pra retirar é ruim. Olha que beleza, viu? Fica a textura, fica a textura de um mousse mesmo. Se você quiser gelado, você coloca na geladeira. Olha só que beleza. E como nós dizemos sempre, cuidar da saúde é um prazer. Doutor Oronal, falamos na primeira parte da atividade física, um pilar, faltam as outras três perninhas da nossa cadeirinha. Alimentação saudável. O que é alimentação saudável? É o alimento que estimula o nosso corpo a crescer, a ser melhor. Então, assim, qualquer excesso de gordura, seja aquela gordura abdominal, seja a gordura da celulite, ela é sinal de que o corpo está levemente inflamado. E a inflamação gera um acúmulo de gordura. Então, quando o pessoal fala assim, vou fazer um programa de emagrecimento. Pra fazer um programa de emagrecimento, eu tenho que comer menos e gastar mais. Não é assim que funciona. Nosso corpo não é uma contabilidade bancária, onde eu tiro menos e deposito mais e eu aumento o meu saldo. Não. O nosso corpo, ele tem respostas biológicas. Come menos, o corpo se adapta a que ele come menos. Gasta mais, o corpo se prepara pra gastar mais. Então, a obesidade, o acúmulo de gordura, o sobrepeso, ele é decorrente de uma alimentação que gera inflamação. Então, o que que gera inflamação? De várias coisas. Estresse, dormir mal e tal. Mas da alimentação é a produção da insulina. O que que é a insulina? Quando a gente come alguns tipos de alimentos, ele vai pro intestino, vai pro sangue, vai pro pâncreas. O pâncreas produz insulina. Vai pegar aquela glicose, por exemplo, e levar pra dentro da célula. Mas se comer o glicose demais, o que que faz aquela glicose que tá sobrando? A insulina pega e leva pro fígado. E diz assim, fígado transforma essa glicose que tá sobrando. E o fígado pega aquela glicose e transforma em gordura. Colesterol, triglicerídeo, armazena no próprio fígado e espalha pro corpo pra armazenar. Pras artérias, que vai fazer as placas arteromatosas. Pro coração, pro intestino, vai criando gordura. Então, o que que aumenta a gordura? A insulina. E quais são os alimentos que mais aumentam a insulina? São os carboidratos. Carboidratos, com certeza. E tem carboidratos que são importantes pra nossa alimentação. E tem carboidratos que não serve pra nada. Então, eu diria assim, os cinco venenos que aumentam a insulina. Todos os açúcares e doces. Todas as farinhas refinadas. A batata inglesa, o arroz branco e o quinto vai ser uma surpresa. Suco de fruta natural. Com certeza. Como assim, doutor? Suco de fruta não é saudável? Não é saudável. Vamos tentar colocar assim. A fruta tem frutose. Se eu comer uma laranja, vai levar uma hora e meia pra aquela laranja entrar pro sangue, pro fígado, pro pâncreas, pra produzir insulina. Se eu pegar... A frutose é o açúcar da planta. Mas é açúcar também. A açúcar também. E que é a parte ruim da fruta. Porque a parte boa são as vitaminas, as minerais. As enzimas digestivas. A fruta é uma maravilha. Mas ela traz junto a parte ruim. A sua frutose, claro. É o seu alimento. Se eu pegar essa laranja, então, que leva uma hora e meia pra ser digerida e ir pro pâncreas. E a frutose vai bem saindo bem devagarinho. Isso. E espremer a frutose pura? 20 minutos. Quatro vezes mais rápido. Ou seja... E numa quantidade alta, né? Porque num copo você tem quatro ou cinco laranjas. Isso que eu tô falando só de uma. De uma. Porque ninguém faz suco com uma laranja. Não, faz suco com três ou quatro. Então, aquela carga grande de frutose produz tanta insulina que vai... Se transformar em açúcar. É açúcar. Uma outra coisa que eu penso assim. Mas a batata, se comer 50 gramas de batata e 50 gramas de açúcar, a batata, essa 50 gramas de batata produz mais insulina do que o açúcar. É o índice glicêmico, ou seja, a quantidade que se transforma em açúcar é chamado... Eu tava me lembrando que eu brincava há algum tempo atrás com os pacientes que eu dizia que os quatro cavaleiros do apocalipse são brancos, né? Que é o arroz branco, o açúcar branco, o trigo branco e o sal branco, né? São os quatro cavaleiros do apocalipse. Na alimentação. São branquinhos. Na alimentação. Há um tempo atrás a Veja publicou uma reportagem sobre o açúcar e colocou os três brancos venenosos. O açúcar, o sal e a cocaína. E chegou à conclusão que o açúcar era mais agressivo que a cocaína. Porque a quantidade de açúcar, de pessoas tomando açúcar, e a quantidade de açúcar que o indivíduo come, com a quantidade de doenças que o açúcar causa, não tem correspondência na quantidade de doenças da cocaína. Você sabe que tem trabalhos científicos mostrando que em 1900, final dos anos 1800, cada pessoa, estudo americano, cada pessoa comia 3,5 kg de açúcar por ano. Hoje, 40 kg de açúcar por ano. O cálculo no Brasil é em torno de 30 kg de açúcar por ano. Então é um... Nós somos potenciais. A nossa insulina que você está falando já está na lua. E aí que entra a solução. Então a gente tentar comer alimentos que produzam menos insulina. E daí a gente entra assim, alguns autores defendem a famosa dieta paleolítica. O que é a dieta paleolítica? É os alimentos que se comiam antes da plantação de grãos. Que era até 10 mil anos atrás. Então a nossa genética, ela é feita para comer proteína, gordura, frutas da estação e raízes. Durante 13 milhões de anos, 2 milhões, 990 mil anos, nós só comíamos isso. Nos últimos 10 mil anos, nós passamos a comer grãos. E nesses últimos 100 anos, passamos de 3 kg para 30 kg. Vamos trocar um pouquinho de assunto, porque só isso aqui nós vamos ficar 3 programas. Eu queria falar dos outros dois pilares. O gerenciamento do estresse, que é a meditação, ela é fundamental. Eu diria assim, indivíduos que não tentam aprender a fazer meditação, eles em algum momento da vida vão gerar doença. Então não adianta fazer academia, correr, essa alimentação saudável e não tentar gerenciar o estresse. E para gerenciar o estresse, nós temos que treinar esse gerenciamento. E para treinar esse gerenciamento, nós temos que fazer meditação. A Elisabeth Beckborn, essa mesma autora... Ou fazer amigos, né? Também é um bom caminho. Fazer amigos, respirar conscientemente. Mas para ter esse foco mental, nós temos que treinar o foco mental. E a meditação sozinha aumenta telômeros. Se pegaram pessoas que levaram para mosteiro, para meditar, mediram o telômero. Três meses depois, só a meditação, sem nenhum outro fator, aumentou o telômero. Telômero. E o quarto pilar? O quarto pilar é o fazer amigos. Ah! Mas fazer amigos com... Que é o que falamos dos grupos, né? Fazer amigos com... Nesse trabalho, eles juntaram pessoas para discutir saúde. Com o moderador, não com o facilitador. O moderador só para organizar. As pessoas estudavam, pesquisavam, tinham experiências, linhas, tinham dicas e vinham discutindo o grupo. Essa discussão criava um clima de fazer com que eles saíssem motivados para continuar trabalhando. Ou seja, você vê que o contato humano, né? E o contato humano otimista é que faz bem. Então, essa nossa civilização de amigos virtuais e conversas virtuais e relacionamentos virtuais, não vai dar boa coisa, né? E contato humano com foco. Porque só lá, jogando canastra, é um contato humano, é razoável, é um nível bom de relacionamento. Mas isso não aumenta a telômero. O que aumenta a telômero é ter o foco. No caso ali, o foco é da saúde. Ou seja, o desafio mental, assim como o desafio físico que você falou, é fundamental. Perfeito. É assim mesmo. Então, com isso, há possibilidade de nós bloquearmos o envelhecimento. Esse é o meu foco hoje. Eu não envelhecer. E será que eu consigo, se eu fizer tudo o que está escrito nos trabalhos científicos, aumentar um pouquinho o meu telômero em um ano, que seja assim, 0,1%. Se eu aumentar 0,1% do meu telômero durante um ano, significa que eu não perdi ele. Claro, já é o lucro. Isso no ano que vem, eu ia aumentar mais 0,1%. Isso no outro, mais 0,1%. Será que daqui a 20 anos, que eu aumentei 0,1%, será que eu não estou mais jovem? Será que eu não manteve esse corpo que eu tenho hoje? Isso vai melhorar toda a estrutura também, fatalmente. Com certeza. E por esse tipo de atividade física, né? Exatamente. E daí, assim, essa abertura para a vida saudável está baseada na atividade que o indivíduo faz consigo mesmo. Não é nos medicamentos, não é no meu trabalho como médico, que eu ajudo os pacientes. Na verdade, hoje eu estou sendo mais um educador dentro do consultório do que um prescritor de medicamento. Ok. Queremos agradecer ao doutor Uronal Zancan a sua presença. E vocês veem que o ser humano é um ser relacional. O relacionamento, o afeto, a coordenação e a atividade física intensa. O nosso corpo precisa de desafio, a nossa mente precisa de desafio. Ou seja, para envelhecer com saúde e vitalidade, nós precisamos de movimento. Movimento extremo e desafio extremo. Nos vemos no próximo Viva Bem, aqui na TVE. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto